Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Sol Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Muito bem, deixa eu voltar lá para Ademar Pinheiro Lemos, ex-presidente do Vitória. Esse cara fez sucesso, fez trabalho e vai conversar agora. Eu chamo a sua atenção, você que é torcedor do Vitória. Boa noite Ademar. Boa noite Emílio, ouvir o torcedor Brunegra, é um prazer falar com vocês. É um prazer todo nosso aqui conversar com você, você que tem uma história linda no Vitória. Momentos bons que o torcedor viveu. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás e conversar do período que você passou pelo Vitória para relembrar para o torcedor do Vitória. Como é que foi esse período, Ademar? Nós assumimos o Vitória em 1987, eu tinha 27 anos. E nós fizemos uma administração de 3 anos e meio, mais ou menos. Ganhamos o bicampeonato 89-90, conseguimos comprar a sede de praia lá, no Jardim de Alá. Colocamos na época, o clube foi na nossa gestão, que o clube foi para a primeira divisão, porque estava aquela divisão do modo amarelo e modo azul, verde. E nós conseguimos, com a ajuda de vários rubros negros, colocar o Vitória na primeira divisão e disputamos 3 campeonatos, 3 anos que eu fiquei na primeira divisão. Interessante. Naquela época não tinha problema de dinheiro como tem hoje, mas aí a questão do gestor, né? Saber administrar. Atrasava salários, tinha jogador de cara feia. Como que era a parte financeira na sua gestão, Ademar? É, nós pegamos o clube na época devendo aproximadamente 4 milhões e meio de dólares, a dólar daquela época, né? E conseguimos, em 11 meses, equacionar os problemas maiores. E na época, o maior credor do clube era um banco, instituição financeira. E nós fizemos um acordo com ele, em troca dessa dívida, com patrocínio na camisa. E aí, liquidamos todos os débitos que o clube tinha, em 11 meses. E de lá pra cá, administramos o clube, graças a Deus. Ganhamos o bicampeonato, né? Nós fomos vice-campeões, mas em 89, 90, nós fomos campeões baianos. E participamos do campeonato brasileiro, né? Que foi naquela época que teve a Copa de Avelãs, que separou a Copa União. Foi aquela época conturbada, mas graças a Deus nós nos posicionamos e ficamos na primeira divisão do futebol brasileiro. Chamar aqui pra roda o companheiro Glaube Guerra. Chega mais, Glaube Guerra. Ó Ademar, um prazer estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa, no Mane da Bola. Uma satisfação. Ô Ademar, queria que você fizesse uma avaliação do atual momento do Vitória, né? Vitória aí, sem recursos financeiros. Vitória foi abaixada na temporada passada para a Série C. Como é que você vê esse atual momento? E o que é que vocês, conselheiros, você que é ex-presidente do clube, é uma pessoa bastante influente. O que é que vocês aí têm feito para colaborar com o clube? É, quando nós vimos que a administração do ex-presidente Paulo Carneiro estava fazendo água e estava num nível insuportável em relação ao próprio clube, em relação a conselheiros, associados e torcedores, nós resolvemos tomar uma providência e reunimos o conselho a partir de denúncias feitas por próprio conselheiro, né? Aqui vocês são de pleno conhecimento. E o próprio conselho afastou, foi feita a comissão, afastou ele da diretoria do clube, da presidência do clube. E falta apenas ele, o julgamento da Assembleia, né? Ele recorreu e nos próximos 15 dias vai ter a resposta da comissão. E a partir daí vai para a Assembleia para que essa medida seja definitivamente tomada, que é o afastamento definitivo dele da cassação do mandato, né? A partir daí o Fábio Motta assumiu, já com a licença do Luiz Pereira, Luiviana Pereira, e vem fazendo para mim uma ótima gestão, logicamente apoiada por um grupo de conselheiros que estão ali no dia a dia, tentando colaborar. A situação financeira é muito difícil, mas ele vem superando a todos esses problemas, né? Conseguiu montar um time, conseguiu, apesar de estar suspenso na FIFA, com a contratação de Walter Boa, né? Que foi o jogador mais caro, o 20 minutos de jogador mais caro do mundo. Chutou uma bola em gol no Bavi e o Vitória pagou essa fortuna aí para poder se livrar dele, né? Infelizmente, essas contratações, assim, sem maiores pesquisas, dão nesse tipo de coisa. Mas, graças a Deus, eu acho que o Fábio vem fazendo um ótimo trabalho, tem uma perspectiva boa já nesse campeonato baiano, e temos certeza que na Série C o Vitória vai reforçar mais o time aí até começar esse campeonato, e nós iremos conseguir aquilo que a torcida quer, que é a ascensão para a Série B e futuramente para a Série C. Mas isso passa, pessoal, por uma ajuda, porque aqui todos sabem que o Vitória perdeu o direito de televisionamento, que é a maior receita hoje que o clube tem. Vendemos jogador aí, infelizmente, no dia de receber o dinheiro. Teve a guerra, né? E o Vitória ficou sem receber dinheiro. Então, o Vitória tem como única fonte de recurso, que é o torcedor se associar ao Vitória. Isso é importante, o campeonato brasileiro está chegando, nós vamos precisar do apoio, está mais do que provado que time que atrasa salário não alcança seus objetivos, e isso nós temos certeza que a torcida rubro-negra irá colaborar e se associar, um número muito maior do que se associou até hoje, e acreditar até o final que nós vamos passar da Série C para a Série B. Aliás, era uma pauta sua e pauta também de Alex Portela, de manter ali o estigma de pagar o salário religiosamente em dia, o clube não funciona, o clube de futebol não funciona com atraso de salários, né? Então, quando você tem um momento bom, a situação é outra. E um pouco isso, Ademar, que eu quero lhe perguntar, o Vitória teve momentos muito ruins, apesar, inclusive, você na época também ter dado apoio para o ex-presidente afastado, mas após o afastamento dele, o clima voltou a ser bom, o clima ficou alegre, ficou sadio, e todo mundo se juntou, e olha quantas coisas nesse período o Vitória já conseguiu, mesmo estando na terceira divisão. É, está provado que o futebol não é só dentro de campo, que temos que ter todo mundo agregado para ajudar, né? Fora de campo também. E Fábio, hábilmente, com a forma transparente e correta de trabalhar, ele conseguiu juntar em redor dele alguns conselheiros, algumas pessoas abnegadas, ex-presidentes como eu, Alex, Manuel, Ricardo, enfim, vários conselheiros, e que estão ajudando ele, cada um dentro da sua área, que conhece, que mais tem expertise, expertise em realmente ajudar, colaborar, porque eles sozinhos não poderiam, não teriam condições nem de tempo de resolver esse problema. Então, é como eu disse, futebol não só dentro de campo, mas fora de campo também, precisa de um time. E Fábio conseguiu montar um time muito bom, né? Com Alex, Manuel, Ricardo, enfim, toda a sua equipe. E eu tenho certeza que o torcedor do Vitória, se nós formos esquecer o passado, está muito satisfeito com o Vitória de setembro para cá, quando o Fábio assumiu a posição de presidente do clube. Bom, nós estamos conversando com o ex-presidente do Vitória, conselheiro Nato do Vitória, empresário, e é por isso que eu vou chamar agora essa pergunta agora, que é um cara antenado em todo o Brasil, tem expertise, tem expertise de verdade, viu? conhece tudo, e no momento, hoje, no Brasil, você fala muito da SAF no futebol. Como é que você vê isso, Ademar? Você, por exemplo, seria favorável a um Vitória na SAF? É, como eu disse, antes de interromper, dos 20 maiores clubes do mundo, 18 têm dono. Dois clubes não têm dono, Real Madrid e Barcelona. E um deve de 800 milhões de dólares, outro deve um bilhão de dólares. E agora estão nessa fase aí. estão nessa fase aí ruim, certo? De jogador, uma interessafa ruim, né? E eu acredito que vai ser difícil, em vida, a posição financeira desses clubes, é voltar a ter tão cedo uma posição de destaque maior, como eles eram relevantes no futebol mundial. Então, eu acho que tem que ter dono, certo? Tem que ser negociado, logicamente, bem negociado. Concordo com o presidente do Atlético Paraná, que os clubes estão sendo vendidos muito baratos. Eu acho que o desespero dos dirigentes, né? Porque os clubes todos estão falidos, quebrados, com raras exceções, de clubes que conseguiram fazer um alongamento do perfil da dívida deles. Mas a maioria dos clubes não está tendo dinheiro para pagar folha, né? Times grandes. Então, eu acho que estão liquidando os clubes em troca de um dinheiro muito pequeno. Mas espero que isso não se torne mania, se torne costume, nem valor de referência, quando os outros clubes forem ser negociados. Hoje tivemos uma notícia boa de uma proposta que o Atlético Mineiro recebeu, de um bilhão por 51% apenas, ao contrário de outros clubes que estão sendo negociados por 80% ou 90%. A proposta do Atlético é de um bilhão por 51% do clube. Isso é muito bom, os valores já estão subindo, né? E dá uma ótima... E esse um bilhão do Atlético é diretamente para o clube. Não é para pagar dívida, não é nada. Então, eu acho isso que os clubes têm que repensar e valorizar um pouquinho mais, para que os clubes também não sejam liquidados a preço de banana. Agora, você acha, dentro dessa pergunta, para a Iglaube, que eu vou chamar você, dentro dessa resposta sua, você acha que os grupos internacionais, principalmente, ou os empresários, eles devem ter mais que 51% do clube ou menos de 51%, sei lá, tipo 49%, para que o clube possa manter a sua gestão, enfim, manter todos os critérios que harmonizam a torcida, a diretoria, enfim, todo um processo esportivo, cultural? É, o ideal seria que ficasse em torno de 51%, certo? Porque menos também eles não vão aceitar. Eu me lembro da época do que o Vitória foi vendido com aquele grupo argentino, o Vitória vendeu 50,1%, na época, 18 milhões de dólares. O futebol tinha outros números, outra situação. Mas o ideal é 50%. Mas o desespero que os dirigentes estão tendo, vendo as contas chegarem, e hoje com esse negócio de dever, a FIFA suspende, você não pode contratar, isso assusta muito, né? E eu acredito que os dirigentes estão liquidando os clubes brasileiros, e os grandes interessados, pelo menos os dois até agora interessados nos clubes brasileiros, estão nitidamente prontos para que após comparem 5, 6, 7 clubes, tentem formar a Liga, como é em todo mundo, né? Porque o Brasil talvez seja a única exceção, uma das raras exceções, que a CBF cuida não só das seleções, como também dos campeonatos. Quando qualquer parte do mundo, a maior parte do mundo, as CBFs, elas só cuidam das seleções. Os campeonatos são criados pelas ligas, né? Champions League, enfim, todas essas ligas internacionais e que são, e que têm o dinheiro totalmente revertido para os clubes, né? Que é realmente quem faz o espetáculo e faz o investimento. Então, o interesse, eu acho, desses grandes grupos financeiros que estão investindo e querendo comprar muitos clubes brasileiros, é assim, eles comandarem as ligas de futebol quando eles conseguiram o posicionamento de clubes no Brasil. Glauber Guerra. Temar, muitos torcedores ligam aqui para a rádio, voltando agora a falar sobre o gestor que foi afastado, o Paulo Carneiro, reclamando de uma certa demora para finalizar o processo dele, né? Ele tem a situação dos equipamentos, tem a situação também de gestão temerária e também as contas dele de 2020 que não foram julgadas. Você vê que, na sua opinião, existe realmente uma certa demora ou é o rito mesmo que tem que ser cumprido? É esse? Tem que ser com cautela, Adhemar? Não, o rito é esse. Infelizmente, para alguns, o rito não é na celeridade que todos gostariam, a maioria gostaria. Mas tem que cumprir todas as normas, todas as oportunidades de defesa para que depois ele não vá na justiça e diga que não foi dada a oportunidade de defesa, que ele já tentou, inclusive, mesmo sem conseguir, mas tentou, né? Vou mais de uma vez. E todo esse trabalho que foi feito desde setembro ser jogado fora. Não é natural que demore. Bom, você conhece de futebol, entende, já formou boas equipes. Esse atual elenco do Vitória, que não vai ser isso para o Campeonato Brasileiro, você acha que quantos mais jogadores precisa? E hoje tem, assim, um destaque, que é o Santiago Trelles. Você acha que pode vir mais jogadores desse naipe aí, do Santiago Trelles, para o Vitória? Olha, eu acho que para o ataque do Vitória, além do Trelles, nós temos o Dinei. Eu acho que esses dois jogadores, a princípio, vão atender a demanda de gols que o Vitória precisa. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro deve chegar em mais uns quatro, cinco jogadores, seis jogadores. Mas nós temos que fazer com bem pé no chão, porque todos sabem que o Vitória está sem recurso, e nós não podemos entrar naquele ciclo vicioso de atraso de salário. Então tem que fazer... Nós contávamos com o dinheiro da venda de David, justamente para bancar essas folhas no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer, porque não sabe quando vai acabar a guerra, mesmo quando acabe, quanto tempo vai levar para que todo o sistema financeiro da Ucrânia volte à normalidade, porque foi suspenso exatamente no dia da guerra, e exatamente no dia da guerra o Vitória iria receber o seu valor da venda contratual do jogador. Infelizmente não foi culpa de ninguém, foi infelizmente uma fatalidade, e esperamos que, por motivos humanitários, essa guerra acabe logo, e por motivos econômicos e rubro-negros, que essa solução será logo resolvida para a tranquilidade nossa no Campeonato Brasileiro. Se não, nós vamos ter que dar outro jeito, mas o que não pode acontecer é atrasar a folha. Bom, como você não fica em cima do muro, para encerrar, quem você acha que vai ser o Campeão Baiano? O Vitória. Não poderia ser diferente. Ademar, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no BN na Bola, é sempre esclarecedor, sempre seguro das informações, e é um presidente que marcou época, comandando com o Vitória, quando tudo andava certinho, direitinho, dinheiro no caixa, pagamento em dia, e o Vitória evoluindo, o Vitória crescendo, e chegou até a Série A. Bom, eu agradeço a participação, o convite, sempre à disposição aqui, e volto a pedir à torcida rubro-negra para se associar. Nem que seja o plano mais simples, mas é o dinheiro certo que nós temos para ajudar a pagar a folha no Campeonato Brasileiro. O verdadeiro rubro-negro, ele se associa, o verdadeiro brasileiro, rubro-negro, independente do resultado, ele vai até o fim com o pagamento do seu plano, porque ele sabe que o objetivo é comum, e que todos estão trabalhando para que o Vitória volte ao lugar que não deveria ter saído. Sou eu, Emílio, sou eu, sou eu, sou eu. Agora é a hora de anunciar o rubro-negro, Emílio. Agora é a hora de falar um pouco mais de Vitória. A gente já falou aí com a Demar Lemos, ex-presidente do Vitória, já falou muita coisa. Daqui a pouco, torcedor, você pode ir lá no baianotices.com.br que você vai ver essa entrevista aí, completinha. Olha só, Emílio, trazer novidade aqui, o atacante Alisson Farias, ele que vem treinando a parte separadamente, já que ele está fora dos planos do clube, da diretoria, por conta do salário alto, ele sofreu um revés na Justiça do Trabalho hoje, viu? O pedido feito por ele de liberação antecipada do Vitória durante o processo movido contra o clube na 27ª vara do trabalho de Salvador foi indeferida, viu? Então, ele sofreu um revés. No processo, o Alisson Farias alega salários atrasados e não pagamento de FGTS. Ele cobra quase R$ 650 mil do Vitória. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, Emílio, o Alisson Farias chegou a ter um acordo encaminhado com o Mirassol, porém, essa negociação não prosperou. Ele agora é alvo da Chapecoense. Tem que entrar essa liberação, porém, ele vai ter que negociar com o clube, viu? Já que a Justiça disse que tem que esperar o Vitória, seu ouvido e tal. E aí, meu irmão, demora um pouco. Como ele está com pressa, agora ele vai ter que sentar assim e conversar com a diretoria para tentar um desfecho e decidir o seu futuro. A não ser que ele queira esperar, né, Emílio? Até o fim do processo. Olha só, Emílio. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. O técnico dado Cavalcanti focou hoje na parte tática, no penúltimo treino do Vitória, antes do jogo contra o Doce Mel. E a novidade aí, uma novidade, Emílio. Tem duas. Eu vou trazer a primeira. Alan Santos treinou como titular no trabalho realizado hoje. Ele deve ser o substituto de Eduardo na partida contra o Doce Mel, já que Eduardo está suspenso após acumular três cartões amarelos. E, Emílio, a outra novidade, sabe quem é? O torcedor sempre liga pedindo para cá. Cadê o Diné? Quando é que o Diné volta? Olha só, torcedor. Ele treinou normalmente hoje. Pode pintar na partida contra o Doce Mel, viu? Partida que acontece quarta-feira lá em Cruz das Almas pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O que eu apurei aqui, Emílio? Ele treinou, inclusive, entre os titulares, viu? Aí ele vai ser observado amanhã, que é o trabalho derradeiro que acontece na Copa do Leão. Logo depois, o técnico Dado Calvalcante vai divulgar a lista dos 20 jogadores relacionados para a partida. E eu vou trazer como é que o Vitória treinou hoje para a surpresa de muita gente até atletas em si de ver o Diné treinando normalmente na equipe titular. O Vitória treinou com o Lucas Arcanes no gol, Alemão na lateral direita, Alisson Cassiano e Matheus Moraes na dupla de zaga e Vicente na lateral esquerda. E no meio-campo, João Pedro, Alan Santos, que é a novidade, e o Jadson, o cabeça branca. No ataque, Emílio, Luíde, Diné e Roberto. E aí, nesse caso, saiu o Eric que foi titular na última partida, Emílio. No Tacho, eu volto com mais novidades aí. Vamos para o Tacho, Emílio, vamos para o Tacho rapidinho. Olha só, aquele processo de Paulo Carneiro, o Conselho da Liberativa de Vitória, o presidente Fábio Mota, nomeou um relator para o processo dele, será o conselheiro Wagner Reis Santana, foi nomeado hoje, agora há pouco, quem tinha essa informação. Aí, após o recebimento de toda a documentação, o relator nomeado deverá no prazo de dez dias corridos encaminhar o seu relatório à presidência do Conselho da Liberativa, que no prazo no máximo de setenta e duas horas promoverá a convocação da reunião extraordinária para apreciação, discussão e votação acerca do julgamento de Paulo Carneiro, gestão temerária, equipamentos, tudo vai entrar no bolo e também as oito denúncias do Conselho Fiscal contra Paulo Carneiro. Então, Emílio, o processo está andando. Estou cansado. É. Agora, você ouviu aí, eu também ouvi que ele está querendo voltar, né? Ele está querendo voltar. Está querendo voltar. Ele está querendo voltar. Ele está achando que o que fizeram com ele foi uma ilegalidade, né? Foi um processo que não foi correto e está querendo voltar. Já sofreu cinco derrotas na justiça, Emílio, inclusive. A gente, eu filmo agora aí. Está querendo voltar e já sofreu cinco derrotas na justiça. Ele entra aqui, derrota. É. É derrota em cima de derrota. Meu Deus do céu. Derrota em cima de derrota, Emílio. É. E será que alguém queria que ele voltasse? Será? Deve ter, né? Tem gente que quer. Não, sempre tem, né? Sempre tem. Mais uma minoria, viu? Pois é. Eu acho que hoje, inclusive, depois a gente podia fazer uma enquete, que eu acho que hoje só quem tem mais rejeição que o Paulo Carneiro é a Belentane, viu? Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal